Olá, pessoal! Neste vídeo, eu vou explicar como declarar suas ações no Imposto de Renda 2024. O assunto costuma ser um dos que mais geram dúvidas na temporada de R e, neste ano, apesar das poucas mudanças, não é diferente. Vamos mostrar como declarar seu patrimônio, o rendimento com a venda de ações, os dividendos e o aluguel de ações. Para fazer este vídeo, contamos com a supervisão de Samir Schweib, advogado especializado em Direito Tributário e Imposto de Renda da Pessoa Física. Antes de começar, é claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá? O principal ponto de atenção tem relação com a obrigatoriedade da declaração. A mudança aconteceu na última temporada, mas está mantida para 2024. Deve declarar quem realizou operações de venda em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil no ano, ou com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. Ou seja, se você gerou um DARF no ano, você já está obrigado a declarar. Para destrinchar para vocês, vou dar mais alguns exemplos, pensando em ações. Se o contribuinte vendeu ações ao longo de 2023 e a soma das vendas foi superior a R$ 40 mil no ano, ele está obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2024, independentemente de ter tido lucro ou prejuízo nessas vendas. Se o contribuinte não vendeu ações, ele não está obrigado a declarar por esta regra. Se o contribuinte fez vendas de ações que, somadas, não ultrapassaram os R$ 20 mil no mês, não há incidência de imposto. Portanto, ele não precisa declarar. Mas sempre atenção, porque ele pode estar obrigado pelo restante da lista. Ainda, se o contribuinte somente comprou ações em 2023, independentemente da quantidade, ele não está obrigado a declarar. Dito isso, é importante que você, contribuinte, confira a lista completa de obrigatoriedades. Mesmo se você for isento no caso de ações, você pode estar obrigado a declarar por outro critério. Se você está obrigado a entregar a declaração e não envia, você vai pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, de até 20% sobre o imposto devido. E pode ficar com o CPF irregular. Para conferir o restante dos critérios de obrigatoriedade, você deve ver o vídeo de como fazer a declaração ou o guia em texto no site do InfoMoney. Posse de ações. Vamos começar, então, declarando as ações que você possui em carteira. Aqui no programa, no menu lateral, você busca a ficha de... Bens e Direitos. Clica em Novo. Selecione, então, o grupo 3, Participações Societárias, e depois o código 1, Ações. Informe, então, o CNPJ da empresa que investiu. Na discriminação, você deve colocar o código de negociação do ativo, a quantidade de ações que você possui e o custo médio que você pagou por essas ações. Estou dando um exemplo aqui para vocês acompanharem. Esse custo médio é o somatório de todas as aquisições feitas de uma determinada ação, dividido pela quantidade total desse mesmo ativo. Se você comprou aos poucos uma ação, você precisa calcular esse custo médio. Mas não se preocupe, no site do InfoMoney, no nosso guia de como declarar ações, você pode encontrar o passo a passo certinho para chegar nesse número. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois, no campo de negociados em bolsa, você deve selecionar sim e informar o código da ação, como, por exemplo, PETRA 4. Em situação de 31 de 12 de 2022, você deve colocar o valor que você tinha nessa data. Caso você não possuía ações nesse período, é só deixar o zero. No campo 31 de 12 de 2023, você deve colocar o valor total de ações de uma determinada empresa que você tinha no fim do ano passado. Para cada ação que você tiver na carteira, uma aba dessa diferente precisará ser preenchida. Logo abaixo, como nos últimos anos, tem essas opções de rendimentos associados. Os botões basicamente funcionam como um atalho que leva um contribuinte para uma próxima etapa relacionada. Você clica em uma das opções e vai direto para a página de rendimentos. Vamos utilizar, então, esse mecanismo e ir direto para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis para informar os dividendos dessa ação que estamos declarando. Dividendos Ao abrir essa aba, você vai ver que aparece automaticamente a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, bem como o código 9, lucros e dividendos recebidos. Além disso, também vai aparecer automaticamente o tipo de beneficiário, se é titular ou dependente, o nome do beneficiário e o CNPJ da fonte pagadora. Tudo conforme você informou na ficha de bens e direitos anteriormente. Basta, então, você informar o nome da empresa que pagou os dividendos e, por fim, os valores dos dividendos. Feito isso, basta clicar em OK. JCP Além dos dividendos, o contribuinte pode ter recebido outro tipo de rendimento, que é o juro sobre capital próprio, o JCP, e também precisa informá-lo. Para fazer isso, você também pode usar aquele atalho. Você deve ir também na ficha de bens e direitos e criar uma nova ficha com os dados da respectiva ação, escolhendo, então, o grupo do JCP. E lá embaixo, em rendimentos associados, você deve selecionar, então, os rendimentos exclusivos. A página vai te entregar as informações semi-preenchidas novamente. O tipo do rendimento, junto com o código 10. O tipo de beneficiário, se é titular ou dependente. O nome do beneficiário e o CNPJ da fonte pagadora. Conforme o que você informou na ficha de bens e direitos também. Basta, então, preencher o nome da fonte pagadora e o valor recebido via JCP. Feito isso, basta clicar em OK. Lucros abaixo de 20 mil reais Se você vendeu ações e teve lucro, mas o valor total das vendas realizadas no mês não passaram de 20 mil reais, os sentimentos são isentos. Mas aqui fica a dica. Não confunda lucro com o valor de venda. O lucro representa a diferença entre o valor de compra e o valor final pelo qual as ações foram vendidas. Já os 20 mil reais são referentes ao total movimentado, ou seja, quanto você recebeu no total menos os custos com corretagem. Por isso, o que você precisa observar é, se todas as vendas de ações que você fez no mês, juntas, ficaram abaixo desses 20 mil reais, você está isento do imposto sobre o eventual ganho apurado naquele mês. Vale lembrar que essa isenção só vale para operações comuns. Operações day trade, de compra e venda no mesmo dia, sempre pagam imposto com incidência de alíquota de 20% sobre o ganho líquido independente do valor. Para declarar esse tipo de rendimento, você deve acessar, então, a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, selecionar novo e depois buscar pelo código 20, de ganhos líquidos em operações no mercado à vista, negociados em bolsa de valores, nas alienações realizadas em até 20 mil reais. Você deve, então, informar o tipo do beneficiário, se é titular ou dependente, o nome do beneficiário e o valor total ganho no ano. Depois, basta clicar em OK. Lucros acima de 20 mil reais. A declaração dos lucros com as vendas de ações que ultrapassaram 20 mil reais por mês é um pouco mais complexa. Isso porque o imposto deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. E não apenas nesta época de declaração anual. Por isso, se você não tiver recolhido esse imposto no ano passado, você deve acessar o programa Cicalc, da Receita Federal, e calcular o imposto atrasado, com juros e multa. Se você pagou tudo em dia, reúna os seus documentos dos pagamentos feitos, que são os comprovantes de DARF, e faça o seguinte. Aqui no programa, no menu da esquerda, você deve buscar a ficha de renda variável. Ela fica mais abaixo. Selecione, então, a opção de operações comuns day trade. E aqui, você precisará indicar qual o mercado você operou. Se for o mercado à vista, o mercado de opções, o mercado futuro ou o mercado a termo, por exemplo. Depois, você vai ter que informar, mês a mês, o valor do lucro ou prejuízo com a venda das ações. Nesse tutorial, estamos considerando apenas as operações comuns. Um outro vídeo vai explicar as operações day trade. Considerando, então, o mercado à vista de ações, por exemplo, coloque o valor mensal de todas as ações juntas, descontando os custos operacionais, no campo Operações Comuns. Mesmo se você teve prejuízo e ainda que as vendas não superem os R$ 20 mil, é importante declarar, porque o prejuízo pode ser usado no futuro para compensar os ganhos líquidos nos meses seguintes, e com isso, reduzir o imposto. Ao finalizar cada mês, você deve descer até o quadro de consolidação do mês, que fica lá embaixo, e você vai verificar se a alíquota foi calculada corretamente no campo de Imposto a Pagar. O programa calcula automaticamente esse valor se você preencheu corretamente todos os campos. Depois, no campo de Imposto Pago, você deve informar o valor pago no DARF, que geralmente você encontra no campo 7 do documento. Ainda, para compensar o IR retido na fonte, você deve colocá-lo em IR Fonte da Lei nº 1033, no mês. Você pode encontrar essa informação nas suas notas de corretagem. Se você alugou as suas ações ao longo de 2023, esse aluguel tem cobrança de imposto. Lembrando que o valor que cai na sua corretora é o valor líquido, já descontado o IR. Por isso, para declarar, aqui no programa, vá direto no menu lateral novamente, na ficha de Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, Definitiva. Clique em Novo. Selecione, então, o código 12, Outros. Informe o tipo de beneficiário, se é o titular ou dependente, o nome do beneficiário e o CNPJ ou CPF da fonte pagadora. Nesse caso, quando a gente fala de aluguel de ações, é a própria B3. Então, eu vou colar aqui o CNPJ da B3 para ajudá-los. Depois, no campo de Descrição, você deve escrever Aluguel de Ações. No campo de Valor, você deve informar o valor total somado que você ganhou com aluguel no último ano, líquido de imposto, conforme o seu informe de rendimentos. Feito isso, basta clicar em OK. Vale lembrar que é bom manter guardados os registros dessas operações, porque a Receita pode questionar os dados em um prazo de até 5 anos. Esse tutorial chegou ao fim. Para tirar outras dúvidas sobre a declaração, você pode assistir outros vídeos de passo a passo do IR 2024. E eu vou deixar o link dos guias em texto direto no site do InfoMoney, aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.